Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa saíram pela manhã para cumprir cinco mandados de busca e apreensão e prisão em diferentes endereços de São Paulo. Eles estavam atrás dos executores de Moacir Bianchi, fundador da Mancha Alve Verde, morto numa emboscada no dia 2 de março no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital paulista, com 22 tiros. Hoje, pelo menos três endereços foram visitados pelos policiais, mas nenhum suspeito foi localizado. Os investigadores querem encontrar também a arma usada no crime. De acordo com a Polícia Civil e o Ministério Público, horas antes de ser executado, Moacir Bianchi discutiu com membros da organizada nas proximidades da sede. Bianchi tentou intermediar um conflito interno, mas acabou jurado de morte. Ele virou para o Moacir e falou assim, ó, se até o fundador do comando já morreu, você acha que você não vai morrer? Os nomes dos três suspeitos de matar Moacir Bianchi não foram divulgados. Eles teriam ligação com o crime organizado e, de acordo com a Polícia Civil, o PCC teria dado a ordem para matar o fundador da Mancha Alve Verde. Atual presidente da Mancha Alve Verde, Alessandro Nigro, o Nando, já foi ouvido pela polícia. Ele negou o envolvimento com o crime, mas é acusado por torcedores de levar integrantes do PCC para dentro da organizada. Quem colocou o irmão lá dentro foi o Nando.